Eu gosto de escrever porque eu gosto das palavras, não só das palavras em si, mas do que elas podem carregar, porque as palavras podem carregar muito mais do que ideias, elas podem carregar sentimentos, podem carregar filosofias e podem não só carregá-las, mas disseminá-las de forma que as pessoas as acolham e façam parte de suas vidas. Quando iniciou o meu gosto pela escrita? Esse meu gosto começou justamente quando eu comecei a ler. Os meus primeiros contatos com os livros. E aí entre a minha família e meus pais sempre me incentivaram muito a ler, e a ler não somente um tipo de livro, mas estar aberto às ideias. Então eu sempre estava ali buscando, lendo revistas, gibis, livros dos mais variados tipos, e isso foi realmente a base da minha escrita. Sem essa leitura eu não poderia escrever do jeito que eu escrevo hoje. E principalmente a leitura me mostrou que a gente pode sempre melhorar, então eu sempre busco reescrever meus textos, textos que eu antes havia escrito há bastante tempo, porque a gente sempre pode melhorar alguma coisa nas nossas obras. O que esse prêmio significa para mim? Essa medalha de bronze na fase internacional, onde eu concorri com mais de um milhão e meio de pessoas, de alunos de vários países do mundo, representa para mim um esforço em conjunto, porque todo esse tema, o tema me mobilizou bastante. Então o pessoal da minha escola, os meus pais, é todo um trabalho de vida. Então a premiação representa para mim a coroação de todos esses anos de estudos, e das minhas ideias também, porque o tema em si, escrever uma carta para descrever o mundo onde você gostaria de crescer, me fez querer levar as pessoas, esse mundo que eu escrevi na minha carta, levar essas pessoas, essas ideias que eu descrevi na carta, de forma que elas adotassem, entendessem e as tornassem parte de suas vidas, para que elas mesmas começassem a construir esse mundo. Então essa é a importância do prêmio para mim, mostrar às pessoas que nós realmente escrevemos esse mundo, e o prêmio significa que eu atingi o meu objetivo, que foi realmente mostrar essas ideias às pessoas, de forma que elas acolham. Então isso representa que estamos um passo à frente de alcançar esse mundo onde eu gostaria de crescer.